Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, não é sempre de pé Buscando alguma direção, quantas vezes você se inscreveu Não mandou, pegou o telefone, não ligou Bate no seu próprio coração, tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão seguro Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero tento esconder Mas ninguém pensa em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filminho, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, não é sempre de pé Buscando alguma direção, quantas vezes você me escreveu E não mandou, pegou o telefone, não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão seguro Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas ninguém pensa em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Não adianta esperar, só pra te fazer lembrar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filminho, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim